Muito obrigado, presidente, muito obrigado, colegas vereadores, distinta plateia que nos assistem aqui, em especial o senhor Mané, Conelinho, Manuel Batista, nosso amigo Bubi, a todos da Blu Def que vieram aqui acompanhar a votação da emenda hoje, sejam bem-vindos a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, uma muito boa tarde, a todos que nos assistem em casa, aos internautas, uma muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar, presidente, que eu tenho uma reclamação para fazer do meu amigo vereador Mário Hildebrandt, que eu convidei ele hoje para comer, tinha quatro galos, tinha um galo assado, tinha galo ensopado, tinha canja de galo, tinha galo a riveria e ele não foi, presidente, ele não foi, viu, Caminha? Meu amigo Marcelo Azarim, Veneza, Célio, ele não foi lá comer os galos, não sei porquê, deve ser porque ele é flamenguista, né, ô Jefferson? Aí, mas realmente foi de muita alegria, ontem a vitória do galo e realmente o futebol mineiro mostrou que é a força hoje, viu, meu amigo Iens? É a força do futebol brasileiro, está em Minas Gerais, principalmente pelo Cruzeiro, está na frente da Série A, e o galo por ter feito o que fez com o Corinthians e fazer agora o que fez com o Flamengo. Está de parabéns o futebol mineiro. E depois eu vou te falar do futsal, que hoje todos os caminhos levam a Hering, certo? A AD Hering hoje enfrenta o time do Falcão, queria que soltasse o vídeo ali, fazendo favor, a TVL, enfrenta o vídeo do Falcão hoje, o time do Falcão Sorocaba, Sorocaba Brasil Quirim, hoje às 19h, aqui na AD Hering, quem passar vai para a semifinal da Liga Nacional de Futsal. Olha só que bonito para Blumenau, para Santa Catarina principalmente, nós temos o goleiro Roncalho, que é o goleiro artilheiro da Liga Nacional de Futsal, certo? É realmente um jovem goleiro, um talento despontando e brilhando aqui de Blumenau para o futsal nacional, mundial e brasileiro. Está de parabéns a AD Hering por estar representando o Blumenau na Liga Nacional de Futsal. A Sport TV, para quem não sabe, está mostrando todos os jogos ao vivo. Então, para Blumenau é muito importante isso, é de suma importância a gente valorizar realmente o que soma para a nossa cidade e o que é mais importante na Iens. É a AD Hering investindo no Futsal, é Blumenau, levando o nome de Futsal, Avante, e brilhando aí, se destacando na Liga Nacional, como eu tenho falado aqui e dito, não é só treinar, é sim também mostrar que tem potência, tem valores, não precisa só ter nome, mas nós temos nome, fizemos nome, que fizemos o goleiro Roncalho ali, queria que o Ari soltasse imagens ali do goleiro Roncalho ali, que hoje, para vocês fazerem ideia, a Sport TV, semana que vem está o goleiro Roncalho. A Sport TV, semana que vem, vai ter comentários de uma hora, falando dos goleiros da Liga Nacional e do nosso goleiro Blumenau, esse Roncalho, que é prata da casa aqui de Blumenau, é da Água Verde, é do bairro da Velha. E depois, queria falar também que como catarinense que sou, tenho que falar, e não posso deixar de falar, que o Joinville está de parabéns por estar na Série A. Nós estamos de Blumenau, mas Joinville na Série A, é mais um time na Série A, para vocês fazerem ideia, o Rio de Janeiro hoje, Jefferson, tem três times na Série A, que é Botafogo, Fluminense e Flamengo. E nós, hoje, para vocês fazerem ideia, já temos três na A, e mais um que subiu, que é o Joinville. Nós estamos acima do Rio de Janeiro hoje. Está de parabéns, Joinville, além de ser de Blumenau, Blumenau, esse coração que sou, mas tenho que falar, como catarinense, também me sinto orgulhoso, e com grande orgulho podemos dizer que Joinville, depois de 1986, volta a Série A novamente. Está de parabéns toda a nação tricolor aí de Joinville. Meus parabéns ao Joinville por ter atingido já com antecedência, antes de acabar a Série B, já ter alcançado e almejado aquilo que queria, que era subir para a Série A. Campeão agora é decorrência do campeonato, pode até vir a ser campeão, mas está de parabéns por ter conseguido, almejado e chegado à Série A do nosso campeonato, da Liga Nacional da Série A do Brasileirão. E depois gostaria de falar em que a TVL ali, ou que o Ari soltasse as imagens da Rua 4 de Fevereiro com a 2 de Setembro. Gente, na Rua 4, a outra ali, 4 de Fevereiro com a 2 de Setembro, aquela noturna lá, aquela que está a guarda de trânsito. As duas primeiras ali. Para vocês fazerem ideia, ali na 4 de Fevereiro com a 2 de Setembro, para quem não sabe, e aí, ó, aí tem a Clínica dos Olhos, aí a 4 de Fevereiro é a Rua do João Vídima, antiga, na frente, bem antiga, na frente do Sinimoc. Ali, para quem não sabe, olha, deixa essa imagem aí parada, ali é o centro, ali, ó. O ônibus, quando vem, ele corta reto ali. Mas, gente, eu já estive passando ali, certo? Porque eu frequento o Guarani, a escola João Vídima, do lado de João Vídima, fica essa rua aí, para quem não sabe, olha o acidente ali, foi uma colisão de trânsito que deu, não tem nada no chão. Eu já vi veículos com placa de jaraguá, César, assim, Curitiba, sorte, Célio Dias, sorte que o motoqueiro era realmente muito perito na moto. Porque senão nós já teríamos atendido óbitos ali no local. Porque ali no chão não tem nada. O cara que vem de Curitiba, de Jaraguá, de Joinville, qualquer cidade, ele vai atrás do ônibus? Ou ele vai, ele segue reto, não tem nada no chão ali, dizendo que ele é obrigado a ir à direita. Que ele é obrigado a convergir à direita. Gente, está errado o trânsito ali. Quero até dizer para as pessoas que sofrem acidente, entrem na justiça que vocês ganham. Porque não tem nada no chão ali, seta indicando ali, viu, Célio? Que está errado. Devia ter uma seta assim, ó, à direita, veículos e motos. Reto, uma setinha, assim, uma flechinha, reto, somente ônibus. Escrito no chão. Escrito no chão, Veneza. Entende? Então a gente fica triste, viu, Célio? Porque olha só, olha ali, outro acidente ali. Porque aí a gente tem dois, três acidentes por semana ali. Quem vem de fora, ô Manoel Batista Nelinho, sequer não consegue. Não tem como adivinhar uma bola de cristal. Com o maior prazer, presidente. Em a parte, o vereador Célio Dias. Vereador Zeca Bombeiro, muito oportuno a colocação de V. Exª em relação àquele local. E isso não é uma regra na nossa cidade, não. Não é uma exceção, é uma regra. Está muito mal sinalizado aquilo ali, é um ponto sinalizado. Eu devo ter feito até hoje na minha vida uns 10 plantões. Dois acidentes eu peguei ali. Ali é um lugar que os... Que principalmente, e por mais incrível que pareça, pessoas de fora, porque a sinalização é ruim. A população ainda, quando é de Bumenau, conhece. Agora as pessoas de fora estão passando direto ali, e sempre estão, ou acabando acontecendo uma colisão frontal, e logo, logo... Mas eles vão melhorar. A hora que morrer alguém ali, vereador Zeca Bombeiro, eu acredito que o secretário de Planejamento deva resolver isso, porque daí vai receber um puxão de orelha do prefeito. Seria isso. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Sérgio. Mas eu venho aqui como bombeiro trabalhar na prevenção. Eu não quero esperar que morra ninguém, ou que vá alguém para a cadeira de roda, ou que vá alguém para o fundo da cama, viu, líder do governo, se faz assim. Eu quero trabalhar na prevenção, e na prevenção é que o bombeiro trabalhe aqui, que esse vereador também quer trabalhar. Quero dizer outro mau exemplo. A saída do shopping Veneza, Mário. Quem sai do shopping ali às 17, 17h30, 18h, 18h, não tem como sair. Ele fica encurralado lá dentro. Porque para ele sair do shopping, Sérgio, ele tem que atravessar, certo, o corredor de ônibus. E cinco, seis horas é fila de ônibus até aqui no Riememblom. E quando o cara sai, Jefferson, ele bota o bico, pau. Bateu. Porque o ônibus é quadrado, não tem como ele olhar, ele tem que botar o bico do carro. Aí ele ultrapassa, certo, a via. Aí bateu. Toda semana está dando acidente ali. Será que tem que pedir, pelo amor de Deus, para o secretário Alexandre de Vé, para tomar uma providência ali? Gente, toda semana é acidente, é acidente sério ali. Então não precisa ser muito perito, não precisa ter uma bola de cristal para anotar essas falhas, esses erros. Certo? Tem que corrigir. E ali ele é obrigado a sair reto, não pode nem pegar direito, Jefferson. Mais um minuto, presidente. Que eu dei a parte. Mais um minuto, a vossa excelência. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. O senhor parece que deve torcer para o Cruzeiro, porque está classificado também, deve ser de Minas Gerais. Muito obrigado. E, como eu vinha dizendo, então ali, na verdade, ele é obrigado a pegar o corredor de ônibus, né, Linho? Ele é obrigado a infringir a lei, quando ele já sai do shopping, sério. Ele já sai do shopping infringindo a lei. Por quê? Porque ele tem que cometer uma infração, minha gente. O carro, às cinco e meia, seis horas, ele vai sair do shopping e fica preso, da fila lá dentro do shopping. Para vocês fazerem ideia, não veio mais no shopping das cinco às seis horas. Por quê? Última vez que eu vim que eu ia sair dali às cinco e quarenta, às sete e quarenta, eu saí lá dentro às dezoito e quarenta. A culpa não é, é que não dá para sair ali. Eu entendo? Não tem como sair. Então tem que fazer uma coisa urgente, não esperar ficar dando colisão. Com o maior prazer, líder do governo, Dijugano. Vereador Zeca, vossa excelência. Vereador César, poderia deixar a parte para depois? Porque, senão, nós vamos ficar aqui no diálogo. O vereador já teve seu a parte, já teve seu tempo estendido. Vou até concordar com a vossa excelência, mas o meu a parte é agora, senão ele fica oportuno. Muito bem. Obrigado. Então, vossa excelência, por favor, vereador César, sim. Por favor. Vereador César, faça o a parte, por favor. Faça. Acho que os vereadores não vão se opor. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Vereador Zeca Bombeiro, é oportuna a colocação de vossa excelência por relação à saída do shopping. Mas a culpa não é do município, não. A culpa é do shopping, que quando teve autorização para construir o edifício, estava previsto uma rua que desse saída pelos fundos. Até hoje não fez, não sei porquê. Então, é uma boa oportunidade para que essa casa passe a tomar providência, no sentido que o shopping faça a sua parte. acredito que a saída ali pela frente, como bem colocou a vossa excelência, é inadequada e tem que ser revista com toda certeza. Muito obrigado. Para a conclusão, vereador Zeca. Muito obrigado, presidente cruzerense. Então, é com grande prazer, que eu encerro o meu discurso e dando uma boa tarde a todos. Vou me retirar agora, tenho compromisso pré-agendado fora dessa casa legislativa, mas volto no final da sessão para estar votando junto com o pessoal da WDF. Seria isso nessa tarde. Muito boa tarde a todos, presidente.